Sabe por que Deus não multiplica o azeite dentro da botija? Porque matematicamente falando, se Deus multiplica o azeite dentro da botija, por mais que a botija transporte ou fique lotada de azeite, matematicamente falando, ela não vai poder encher todos os vasos, porque a botija é menor e os vasos são? Por isso ela não pede a multiplicação aqui dentro. Tem gente que lê o texto e acha que o milagre foi Deus multiplicar o azeite dentro da botija. Não é que está de todo errado, só que não significa que Deus encheu primeiro aqui para depois encher aqui. Você desculpa, mas não é o que está no texto, não. A gente não vê a multiplicação quando a botija está na mão dela. A gente vê a multiplicação quando ela começa a derrar. Aí você diz, Camila, se é verdade o que Deus falou na minha vida, se é verdade o que vai fazer, por que não acontece? Porque você espera Deus encher para fazer. E Deus está dizendo, se você já estivesse fazendo, eu enchia na transferência. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer, você fica pedindo para eu fazer, coisa que eu te liberei para executar. Vai com o que você tem que eu multiplico no caminho.